Olá, telespectadora, telespectador, agora vamos falar de LRP. Este é o segundo episódio e tem como objetivo discutir a necessidade de uma lei de responsabilidade previdenciária. No episódio número um, eu falei sobre a necessidade de blindar a gestão, blindar os gestores, blindar as pessoas que estão na atividade e se preocupar com a vida, com a sustentabilidade do regime próprio. Hoje eu vou falar sobre a necessidade de ampliar a responsabilidade pela gestão, ou seja, tem muita carga atualmente no gestor previdenciário, mas tem muita gente que poderia ajudar, aliás, tem o dever de contribuir para o regime próprio e não o faz. Bom, vamos começar a trabalhar exemplos. Primeiro, os contribuintes. Quem são os contribuintes? É o secretário de Finanças, se tiver o presidente de uma autarquia ou fundação, será ele. Certo? Rigorosamente, são as entidades, são as entidades de uma função direta e indireta, nas quais a gente vai ver secretarias com autonomia para fazer, com essa autonomia relativa orçamentária, vamos ter a autarquia, as fundações, vamos ter o presidente da Assembleia e da Câmara dos Deputados, dos vereadores que fazem as contribuições. Então, todas essas autoridades têm a caneta para contribuir para a Previdência. E o que acontece? Quando eles atrasam, eles criam problemas para a gestão. Então, eles têm responsabilidade pela sustentabilidade do regime próprio. Primeira questão. Segunda questão. Secretários de Finanças, de Planejamento, Administração. Aí, cada Estado, cada Prefeitura tem sua própria lógica. Qual é a função desses secretários? Primeiro, eles recebem a orientação do gestor e eles têm a obrigação de cuidar da sustentabilidade financeira do município em curto, médio e longo prazo. Eles não podem deixar bomba para a gestão seguinte, por exemplo. Então, eles têm que se responsabilizar por monitorar os riscos fiscais do regime próprio. Então, esse aspecto é muito importante. Os riscos fiscais que o regime próprio pode ter são de responsabilidade do presidente do Instituto, que deve comunicar, deve orientar os secretários de administração, planejamento, finanças, mas é de responsabilidade maior desses secretários que têm essa pasta como sua prioridade. Esses secretários assessoram o prefeito e o prefeito deve cobrar deles. Aí vamos para um terceiro nível de responsável. O prefeito que tem a responsabilidade de cobrar desses seus assessores, porque, na verdade, a responsabilidade pela sustentabilidade financeira do Estado, do município, o governador ou prefeito, pode estar aqui, é do governador ou do prefeito. Então, contribuintes são responsáveis pela sustentabilidade da Previdência, secretários das pastas de finanças e planejamento também, o prefeito, que é o agente político que conduz todas as pessoas que nomeia e que é assessorado por elas. Eu colocaria ainda as controladorias, que têm a função de verificar irregularidades ou falhas, não propriamente irregularidades, e apontar as soluções. A LRP precisa definir todas essas pessoas como responsáveis na esfera previdenciária. E o que significa ser responsável na esfera previdenciária? Significa dizer que a ação ou a omissão que gere prejuízo ao regime próprio gerará responsabilidade que pode ser administrativa, civil e penal. Então, você pode perceber que a LRP é muito importante, é muito importante. E é um debate necessário que precisa ser feito, e é por isso que a Rede Previdência vem fazendo, vem promovendo, e eu comecei esta série. Por fim, eu vou colocar aqui abaixo o contato da Rede Previdência e fazer a você o convite para conhecer e para saber mais da nossa pós-graduação em RPPS que estamos lançando. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima.